Já começou as novas regras do Pix a partir do dia 1º de novembro. Esse vídeo saiu dia 5, então já tem 5 dias. Vamos lá ver. Aparelhos novos terão limite de transferência reduzido e usuários terão que pedir ao banco liberação para ampliar valores. Quem já usa o Pix em um celular ou computador não será impactado. Imagine para o pessoal que vai ficar trocando de celular várias vezes. Eu já gosto de ficar trocando celular, então vai ficar limitando direto. As novas regras para transações via Pix estabelecidas pelo Banco Central do Brasil começam a valer em 1º de novembro. Na prática, as mudanças limitam os valores a serem transferidos por celulares ou computadores não cadastrados. Ou seja, se o aparelho nunca realizou uma transação via Pix, as transferências serão limitadas a R$ 200,00 por transação. Dá para fazer o que com R$ 200,00? R$ 1.000,00 na soma de todas as transações no dia. Muito baixo. Tem pessoas que utilizam bem mais que isso. Os limites valem até que o usuário confirme junto ao banco que aquele novo aparelho pode ser liberado para transações maiores. Então, toda vez que você trocar seu celular, vai ter que informar o banco. Ixi! Então, toda vez que for trocar o celular, vai ter que fazer isso. Ligar para o banco. E coisa chata, hein? As regras são apenas para aparelhos novos. Portanto, quem já usa o Pix em algum celular ou computador, atualmente não será impactado. A menos que troque de aparelho ou queira usar uma em outra chave. Essa medida minimiza a probabilidade de fraudadores usarem dispositivos diferentes daqueles que são utilizados pelo cliente para gerenciar as chaves e iniciar transações Pix. Explicou o Banco Central em notas. Com as novas regras, mesmo com o login e senha, o fraudador não conseguirá realizar transferências maiores que R$ 1.000 ao dia, a partir de um celular ou computador novo. Agora, se a pessoa for assaltada com o dispositivo dela antigo, o que adianta? Vai ser... vai errar para tudo também, de qualquer jeito. Cada um, hein? Mais segurança. Normalmente, também determina alguma medida de segurança para os bancos que deverão gerenciar risco de fraude. Identificando transações via Pix atípicas ou diferentes do perfil do cliente. Disponibilizar em seus sites informações sobre como evitar fraudes. Verificar pelo menos uma vez a cada seis meses se os seus clientes têm marcação de fraude junto ao BC, Banco Central. O Banco Central espera que, em caso de clientes que tenham cometido fraudes anteriormente, os bancos encerrem o relacionamento ou usem limite diferenciado para autorizar transações iniciadas além de bloqueio para transações recebidas. Rapaz, isso aí vai fazer mais atrapalhar do que ajudar. O Pix deveria ser uma maneira de facilitar, né? E eles estão começando a complicar. É daí para pior. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Qualquer sugestão, deixe aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!